O dinheiro recuperado do crime organizado no Rio Grande do Sul vai se transformar em investimentos na segurança pública. A medida será facilitada com a inauguração de uma nova delegacia de polícia destinada à repressão à lavagem de dinheiro. Somente neste ano as investigações destes crimes já devolveram ao Estado quase 5 milhões de reais. Além de centralizar as buscas de bens e recursos de grupos criminosos, a nova unidade também possibilitará um retorno financeiro ao Estado. Um decreto do governo, que será publicado nos próximos dias, vai permitir que os valores recuperados sejam revertidos para investimento na área da segurança pública. A delegacia funcionava desde dezembro do ano passado a partir de uma mudança na legislação federal. Só em 2016 já recuperou cerca de 4 milhões e 800 mil reais para o Estado. Mas agora conta com estrutura própria e uma equipe especializada. O processo de investigação do crime de lavagem de dinheiro é um pouco mais complexo do que o normal. Um pouco mais complexo e mais demorado. São dados que naturalmente nós temos os analistas. O laboratório serve para toda a instituição policial. Orientando e justamente buscando e analisando as informações bancárias, fiscais, de todos os sistemas de registro que, porventura, possam ser carreados na investigação criminal. Às vezes você desbarata uma quadrilha e ela vai para a cadeia. Ela é condenada, mas mesmo assim, a partir da cadeia ou mesmo fora, ela fica manipulando o resultado financeiro do seu crime e ela volta. Então nós temos que combater o crime e o resultado financeiro do crime. De tal forma que desta maneira você realmente elimina aquele foco criminoso. Esta é a segunda delegacia do país especializada em investigar o sistema financeiro por trás das organizações criminosas.